António Guterres caminhou pelos lugares destruídos e foi informado sobre a coordenação de emergência regional e internacional na área, onde mais de 18 mil pessoas tiveram que fugir de casa, do total de 88 mil deslocados pelos desastres no país. O secretário-geral também esteve em áreas da costa e num hospital parcialmente destruído pelo desastre no bairro de Balaroa, no momento em que as pessoas eram tratadas. O chefe da ONU expressou profunda tristeza com o sofrimento de tantas pessoas em Palu, diante de tanta destruição causada pelos desastres. O representante elogiou o governo pelos esforços de socorro. Guterres destacou ainda que a organização está presente, apoiando os afetados nos esforços de busca e socorro liderados pelo governo. Da ONU News em Nova Iorque, Daniela Gross.